MÚSICA 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 levou pra linha de fundo, Gabriel fechou a porta pra ele tricou, levantou Yeren primeiro que Yeren chegou cortando o fio da linha a jogada é do Gabriel gastando a bola mostrando muita habilidade então vai tentar ele também chegar fez vai aparecer força olha o contra-ataque aí ó descendo o Cássio pegando o Lido Cássio vai desonar certos dias se for quando ele fizer que é sombado fico cuidado pelo Gabriel não tem impedimento esse é o Saquil agora foi na esquerda o Jacinho Berger apostou com a corrida chegou o Gabriel muito bem jogador do Imperatriz lançamento pra correria do Edson e por baixo de carrinho na bola o Gabriel aí a briga pela porta resumindo não há justificativo pra retirada da faixa na bola o Gabriel que deu perigosamente deixou o tênis Maranhão pra trás ainda o zagueirão Gabriel o Gabriel essa é a Copa do Gabriel pra salvar o Imperatriz anda pra frente o Gabriel tem pressão e aí 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 O Thiago Potivar, levou pra cima, passou Cazumba, vai no fundo, tentou cruzar, vai no fundo, tentou passar, bateu no braço do Felipe Souza, ele seguiu. Olha essa bola pra trás, chute do Luiz, fica no jogo, pé direito joga na área, a Zaga tira. Batata ali na entrada da área, Gabriel. Batata ali na entrada da área, Gabriel. Batata ali na entrada da área, Gabriel. Batata ali na entradaem sa oficial. E depois, a uma utilizada da área, Gabriel. O Benz está saindo do jogo no campo defensivo, mas... Mas complicou toda a vida e complicou, agora não teve o que fazer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL